A maioria do Supremo Tribunal Federal vota por manter a suspensão do piso da enfermagem. Meu nome é Guilherme Paladino e essa é a notícia que eu vou compartilhar com vocês agora nessa tarde de quinta-feira. É uma das notícias mais relevantes aí do país nesse momento. E antes de ir para a notícia, eu gostaria só de pedir, por favor, rapidinho, que vocês já deixem o like no vídeo para não se esquecerem no final. E quem ainda não está inscrito na TV 247, inscreva-se, que a gente faz um projeto de jornalismo independente e progressista aqui no YouTube, totalmente de graça para vocês. E é só clicar em se inscrever para acompanhar e apoiar a gente aqui nessa plataforma. Bora para a notícia então, sem mais delongas. Vamos colocar aqui na tela para vocês de uma forma maior para conseguir ler com mais clareza. A decisão tinha sido do relator ministro Barroso e agora o plenário do STF votou aí, formou maioria para manter a decisão do Barroso de suspender o piso de enfermagem, o piso que era mais de R$ 4.700. A gente vê aqui então, na matéria que está na manchete do Brasil 247, o plenário do STF formou maioria nesta quinta-feira para manter a decisão do Barroso, que suspendeu a lei que criou o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Aí tem aqui os ministros que foram a favor da suspensão do piso, que são o Ricardo Lewandowski, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Aí a gente tem também os ministros que divergiram e votaram para derrubar a suspensão, entre eles o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, também tem o Edson Joaquim, mas principalmente o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques foram ministros indicados pelo Bolsonaro, pelo STF. Tem toda uma questão política em relação à suspensão do piso de enfermagem, o Bolsonaro não quer comprar essa dividida no momento, de uma forma tão clara. Então, eles que foram indicados pelo Bolsonaro, tem um certo alinhamento com as pautas bolsonaristas na corte. Eles divergiram, quiseram derrubar a suspensão, então aí, pelo menos isso pode ajudar a entender um pouco desse contexto. E só dando uma contextualização maior sobre o piso, o STF estava julgando uma ação que foi apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviço, a CN Saúde, e ela estava questionando a validade da implementação desse piso nacional de enfermagem por entender que a fixação desse salário base para a categoria teria impacto nas contas de unidades de saúde particulares pelo país e nas contas públicas dos estados e municípios. O próprio Barroso mencionou já que ele tinha medo também, ele disse que tinha que valorizar a profissão da enfermagem, mas ele tinha medo de que a instauração desse piso poderia acabar causando, por exemplo, demissões em massa, a queda no serviço de saúde, queda na qualidade do serviço de saúde prestado também pelos municípios que não teriam como arcar com esse valor, enfim. Ele votou pela suspensão por isso, claro que existem outros pontos também que são divergentes, e aqui no nosso site do Brasil 247, na matéria que está falando sobre esse boletim, a gente tem aqui uma matéria do conjuro também sobre o assunto que dá uma contextualização maior, diz quais são os argumentos pela suspensão, tanto os argumentos do Barroso quanto os argumentos da CN Saúde, e enfim, é uma questão controversa, os profissionais de enfermagem mereciam também essa implementação do piso, o piso de R$4.750,00, sendo que 70% desse valor era para os técnicos de enfermagem, então você pega, faz 70% de R$4.750,00, e metade desse valor, que daí mais ou menos R$2.375,00, iria para auxiliares de enfermagem em parteiras. Tem toda uma contextualização, mas a notícia de fato, de último momento, é que o STF realmente votou junto com o Barroso e suspendeu a implementação do piso de enfermagem. Qualquer atualização, a gente volta aqui no Boletim 247 e na TV 247, nos nossos programas ao vivo, e também tudo vai estar lá no site do Brasil 247, então acompanhem em tempo real, é só entrar em brasil247.com.br. Meu nome é Guilherme Paladino, um grande abraço a todos, reforço o pedido, por favor, deixem o like no vídeo, quem ainda não deixou, se você gostou, compartilhe também com seus amigos para ajudar a gente a furar essa bolha, e inscreva-se na TV 247. Vou ficando por aqui, valeu e falou!